Gente, tudo bem? Hoje eu estou fazendo um vídeo bem diferente, que é um vídeo só para responder um questionamento que foi feito no nosso grupo no Facebook. Uma pessoa perguntou assim, abre aspas, por que as plantinhas que eu compro na floricultura morrem, todas elas? Gente, e eu hoje quero responder essa pergunta, que é o seguinte, quando a sua plantinha está lá no produtor, ele produz em grande escala a mesma planta, supondo, por exemplo, uma gérbera ou então clisântemo, por exemplo, ou uma petúnia, ou seja qual planta for. É, está aparecendo aqui, olha, isso daqui que está aparecendo, é o fio, tá? Porque o meu celular está carregando a bateria, eu estou carregando ele, fazendo vídeo. Eu estou aqui deitada, tá? Estou deitada num colchão, no chão, e lembrei dessa pergunta e resolvi responder, porque eu acho que ela foi uma pergunta super relevante. E quem gosta de planta sabe que é muito frustrante você comprar uma plantinha e ela morrer. E isso já aconteceu muito comigo, gente, muito, tá? E até hoje, às vezes ainda acontece, de verdade. Só que hoje acontece não mais, porque eu não sei o motivo, mas acontece pelo seguinte, eu vou responder de uma maneira bem simples. Por exemplo, a petúnia. A petúnia é um tipo de planta que ela é anual. O que isso quer dizer? Que sim, eu já fiz um vídeo mostrando como fazer para a sua petúnia dar flor novamente, para a florada dela durar mais, tá? E, claro, isso funciona. Mas, ela é uma planta anual. Então, quer dizer o quê? Que ela é uma planta que dá flores, né, numa estação, às vezes atravessa a outra, e depois ela morre, gente. Não tem o que fazer. Algumas produzem sementes, né? Outras não. Então, depois ela morre mesmo. A petúnia não é uma planta perene. Só que, algumas plantinhas, mesmo sendo perenes, como, por exemplo, tem gente que consegue matar cacto, né? Tem gente que consegue matar suculenta. E eu te digo por quê. Às vezes, sim. Tá? Muitas vezes pode ser um cuidado inadequado, né? Como, por exemplo, cactos e suculentos que gostam de terra mais arenosa, né? Para não apodrecer as raízes com a umidade da terra. Então, de repente, o excesso até de cuidado, o excesso de água, acaba matando sua plantinha. Mas, outras plantas ainda, como, por exemplo, a própria petúnia, né? É uma plantinha que, às vezes, a pessoa acaba de chegar em casa com ela, passa poucos dias e ela morre ou fica feinha. A pessoa abandona ela. Por quê? Porque, quando ela está lá no produtor, é a mesma coisa dela estar num hotel cinco estrelas, tá? E aí, eu estou em casa agora, o Brasil está em quarentena. Então, eu lembrei disso. Que, quando a gente está em casa, né? A gente tem o nosso conforto ali e tal. E as plantas, quando elas estão lá no produtor, o produtor é especialista em cuidar daquele tipo de planta. E, por isso, ele tem, em larga escala, ele tem uma quantidade imensa daquele mesmo tipo de planta. E ele cuida muito bem dela. Ele controla a quantidade de água, né? Controla com aparelhagem mesmo. A quantidade de luz, né? De sol ou sombra, falta de luz ou de sol. Ele dá a quantidade exata que a planta precisa para a planta ficar perfeita, para a planta ficar linda. Porque, se a planta ficar feia, ele tem que descartar ela. Ele não vai conseguir vender ela, né? Então, ele faz com que a planta fique perfeita. Lá é um hotel cinco estrelas para ela. Ela lá é produzida em estufas, muitas vezes, né? Para controlar, para deixar na quantidade ideal, tá bom? Controla o pH do solo, os nutrientes, a quantidade exata. Enquanto que, em casa, a gente não tem essas informações tão precisas assim, né? Então, isso acontece com as plantinhas e, muitas vezes, ainda que a gente tenha, que seja plantas de fácil cultivo, a gente não tem tempo de dar isso para ela na hora certa. Lá eles controlam a hora exata, de quanto em quanto tempo, exatamente, você precisa pulverizar ela contra pragas ou fazer adubação nela para que ela não fique com deficiência de nenhum tipo de nutrientes. Então, é por isso que, muitas vezes, as plantinhas da gente morrem. Porque, muitas vezes, as pessoas compram uma planta sem saber nem o nome da planta. Aliás, é bem comum aqui na minha cidade, eu ir num viveiro ou floricultura e o viverista ou atendente não saber o nome da planta. Então, a gente compra a planta até no supermercado, né? Então, é muito comum. No supermercado, geralmente, ela vem com etiqueta e aí a gente sabe o nome mais facilmente. Mas, às vezes, a gente vai num viveiro, por exemplo, e nem sempre o viverista sabe o nome. Então, por isso, tá? Por a gente não saber as informações exatas, por a gente não ter esse hotel cinco estrelas, uma estufa, como medir exatamente a quantidade de água, a quantidade de luz que a planta precisa e tomar esses cuidados como os produtores tomam, é que as nossas plantinhas, elas, muitas vezes, ficam feinhas e até morrem, tá? Então, não é só por causa que é planta anual, não. Às vezes, até plantas permanentes acabam morrendo aí antes do tempo, né? Ou, de repente, nem se adaptando ao local que você planta ela, porque na sua casa, certamente, ela vai ter que se passar por uma fase de adaptação, né? E até por isso que, às vezes, os viveristas mesmo recomendam que você compre uma plantinha, por exemplo, uma roseira, se você for cultivar ela em vaso, você planta ela e não diretamente no sol. Aqui na minha região, o sol é muito quente. Então, você vai adaptando ela ao sol, aos poucos, porque, sim, a roseira precisa de sol pleno. Só que, ela está lá no viveiro, né? Veio um caminhão fechado e, depois, ela fica lá no viveiro um tempo, na sombra e, depois, de repente, você passa ela direto para um sol escaldante na sua casa. Então, você tem que ir adaptando essa planta aos poucos. Isso é o ideal, né? As roseiras são muito resistentes, são plantas de sol, tá? Mas, ainda assim, o recomendado é que você faça a adaptação aos poucos. Um dia, você coloca ela com um pouco mais de sol, outro dia, você coloca ela um pouco mais. De repente, uma hora no dia, no outro dia, duas horas de sol, três horas de sol. Mais ou menos isso, né? A gente não tem esse controle exato da quantidade de sol. Mas, só para vocês terem uma ideia do porquê que isso acontece, tá? Então, isso é super importante, gente. Na hora que vai comprar uma plantinha, saber o nome, porque, se você souber o nome, na hora, você pode fazer uma pesquisa sobre aquela planta, saber se ela é anual, se ela vai morrer, né? Porque, se ela for uma plantinha anual, ela vai morrer logo após a florada. Ou, se ela é uma plantinha permanente, se ela gosta de sombra, se ela gosta de sol. Você traz uma plantinha de sombra e coloca no sol, ou ela vai ficar muito feia, ou ela provavelmente vai morrer, ok? Então, são informações simples e importantes, que muitas vezes são negligenciadas, e as pessoas acabam perdendo as plantinhas dela, ok? Então, eu espero ter esclarecido um pouco para vocês, tá? Quero dizer para vocês que eu também já sofri com isso, por não ter informação, né? E nem sempre eu soube o nome das plantas, isso leva anos para você acabar decorando naturalmente o nome das plantas, tá? Então, há um tempo atrás, eu também sofri bastante com esse negócio de comprar uma plantinha, e é muito frustrante você ver a sua plantinha tão amada, tão querida morrer. Então, beijo para vocês, tá? E se puder compartilhar esse vídeo, deixar o seu gostei, e se tiver alguma dúvida também, eu vou ter um enorme prazer em responder, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.